Chico Barnett mandou um recado aqui, diz que o Brasil está shippando o Nadré, quer saber se você shippa? Difícil, né? Porque eu não vejo esse movimento, a gente segue o movimento do André, eu não vejo muito esse movimento dele em relação a isso, né? A gente respeita, a gente gosta, né? Movimento Twitter, é legal, né? As torcidas se identificam, assim, porque eu também acredito que a torcida da Nádia veja o André como uma pessoa que tá sempre estendendo a mão, e isso é genuíno, isso é dele mesmo, assim. Então, acho normal shippar, né? Já rolou o shipp da Raquel. Agora, uma reflexão que eu quero deixar até pro Chico, é que na pré-estreia, o André já declarou o seu amor pela Marcefu, e até agora não rolou o shipp, eu também não consigo entender por que não rolou esse shipp ainda do André com a Marcefu. A única coisa que o André declarou foi que ele tava ali disposto para a Marcefu, e ainda não rolou esse shipp, então, isso é meio difícil. Bomba! A Demi, o André disse que prefere shipp com Marcefu do que com Nádia!